Se o mundo terminasse agora que bom seria Chegaria aqui nessa terra toda a missão Mas aquele que a sua alma se vê preparada Não virá conflito na eterna morada A bela se abre chamada cião Sim, meu irmão tome jeito E vou caminho estreito Você sempre deve andar Não, não pense que a porta lá no céu se abre Pra querer que eu fico praticando sempre as coisas do mal Uma coisa eu lhe pergunto agora sem nenhum rancor Como é que tu tens andado desde o Senhor Se o pecado tu tens praticado não seja covarde Começa agora antes que seja tarde Venha se humilhar até o Senhor Sim, meu irmão tome jeito E no caminho estreito Você sempre deve andar Não, não pense que a porta lá no céu se abre Pra querer que eu fico praticando sempre as coisas do mal Se na terra está nem pra que eu sendo e não me escorrer Se eu não queira esconder de Deus o que escorre de mim Eu lhe digo porque é verdade E não estou enganando Pois o teu pecado Deus está marcando E o que a dor não vai te revelar Sim, meu irmão tome jeito E vou caminho estreito Você sempre deve andar Não, não pense que a porta lá no céu se abre Pra querer que eu fico praticando sempre as coisas do mal